Nós te exaltamos, Senhor! Aleluia! Amiga, gratidão, Senhor! És o motivo da minha alegria Tu és o meu Deus És o caminho distante do mundo Quero te alegrar Com o teu amor e o teu amor te tocar Com o teu amor poder te confessar Escute o teu postar Com o teu amor e o teu amor Vou te alegrar Com o meu louvor Eu vou te adorar Com o teu amor Vou te abraçar Escute o teu postar Eu sou o meu Deus Jesus Eu vendo-te perante os homens, perante tudo Que o teu universo seja a minha testemunha Eu vou te alegrar Com o teu amor e o teu amor Com o teu amor e o teu amor Eu vou te alegrar Eu vou te alegrar Com o teu amor e o teu amor Eu vou te alegrar 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 Eu vou te adorar Eu vou te adorar Com meu amor Com meu amor Com meu amor Com meu amor Tiro pra cá, eu vou me derrubar Eu vou te dizer que isso é Eu vou te dizer que isso é Eu posso apenas me ver Aleluia! Eu creio na presença de Deus neste lugar, amém?